E aí turma, John John Ken na área, trazendo pra vocês o final secreto aqui de Fatal Frame 2, tá? Pra fazer esse final, você tem que ir até o templo, depois que os fantasmas capturam a Mayu, tá? Então vamos seguir aqui para o final secreto, espero que vocês possam deixar o like, comentários se gostando da série de Fatal Frame, e até o próximo vídeo, falou! A passagem não está aberta, a tabela foi aberta, nós podemos sair agora, mas e a Mayu? Deixar a Mayu e fugir sozinha? Aí a gente aperta sim! Você tem certeza que eu fui sozinha? Eu estou desculpa, eu não consigo manter os problemas. Não se veja, não se veja. Amém. Can you promise me? Together, always. Mayu! Mayu? 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 We'll wait forever.